Tanta caneta que eu já te dei, você sabe disso. Eu acho que se fizéssemos um jogo... Quem você acha que ganharia? Se você não fosse jogador de futebol, o que seria? O que achas que eu dava? Uma boa resposta, assim. Eu que pensava que os jogadores estavam sempre acompanhados de muitas pessoas. Não, só eu mesmo, hein? Jogar futebol, hein? Futebol e tudo, tudo é relacionado ao futebol, hein? Quem é o melhor jogador de tecbol? Você não tinha nem que perguntar isso. Claro que sou eu. Eu quero saber a verdade. A verdade? Sim. Sou eu. Hum, não sei. Eu acho que se fizéssemos um jogo... Quem acha que ganharia? Sabes quem eu ganhava? Não, nunca. Não? Eu ganhei. Empato, empato. Tem um pouquinho de habilidade, você sabe. Tanta caneta que eu já te dei, você sabe disso. Estilo brasileiro, de jogar com alegria, feliz, arriscando, tentando. Jogar pra frente. Jogar pra frente. A gente tem alguma coisa em comum de ajudar muito a equipe, de correr, de querer vencer. É um torcedor dentro de campo. Eu sou um torcedor dentro de campo. Quero jogar, quero me divertir. Eu acho que o mais importante é divertir-te. Eu considero um jogador que tente divertir-me e estar descontraído dentro de campo, mas ao mesmo tempo ser profissional para ajudar a equipa a trabalhar defensivamente. mas claro que jogar pra frente e sempre com a intenção de marcar golos. É isso aí mesmo então. Gol. Pra cima deles. O que ganha o jogo? Gol. Se você não fosse jogador de futebol, o que seria? O que achas que eu dava? Uma boa resposta assim. Mano, um comediante assim. Um businessman não? Sim. Fatinho, gravata e tal. Chega na roupa, né? Você teria que ter um, como que fala? Estilista. Estilista, essas paradas aí. Mas porquê? Para te ajeitar, porque a roupa não chega. Podia ser professor de matemática, não? Eu sou muito bom na matemática, ainda bem que você sabe. Professor de matemática. Qual foi o sacrifício assim que você mais fez assim? Eu acho que sair do meu país e do pé da minha família, dos meus amigos. Porque claro que sim, falta de Lisboa. Já estou fora de Portugal há cinco anos e portanto acho que sair de lá para viver sozinho. Eu, sinceramente, eu gosto de nunca pensar nas coisas com arrependimento. E portanto não tenho assim nada que me arrependa muito, mas claro que na minha altura o meu sonho quando era mais pequenino sempre foi jogar no Benfica e portanto nunca ter sido capaz de entrar na equipa principal do Benfica, se calhar seja o meu grande arrependimento. Mas é uma coisa que me levou a ir para o Mónaco e que depois me trouxe para o Manchester City. Portanto não me arrependo nada. Acredito que a gente perde muitas datas importantes, principalmente familiares, aniversários, casamentos. Acredito que aniversário, essas datas assim especiais da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, sobrinhos, amigos, enfim. Acredito que essas datas assim... Natal? Natal. É, Natal, ano novo. Hoje, né? Aqui na Inglaterra, que não para. Então perdi também, acho que essas datas importantes. Concordo. Nascimento do meu sobrinho, perdi também, mas é normal no futebol. É normal. A gente não pode ficar chorando, não. Sempre, sempre prefiro estar mais em casa. Então acho que isso partiu muito do sangue da minha mãe, todos da família da minha mãe sempre gostaram de jogar bola, meus tios, meus primos. Eu acho que a minha família sempre gostou toda de futebol. A minha mãe, meu pai, meu pai jogava bem futebol. O meu avô também gostava muito de futebol e, portanto, foi um bocado veio da família. Mas depois também, desde pequenino, que sempre me habituei, depois a ver o Benfica, que é o meu clube. De um dos meus tios, era ter alguém na família jogador de futebol. Acho que eu pude dar esse sonho, apesar de ele não estar aqui para ver. Mas ele, acho que eu estava olhando lá de cima e vendo que alguém realizou isso para a família. Quem é a primeira pessoa a quem tu ligas quando acaba um jogo? Às vezes eu mando mensagem, eu recebo ligação e recebo mensagem da minha mãe. A pessoa que eu mais converso antes ou depois dos jogos é a pessoa que eu mais converso. Tem um negócio que escreveram, não sei quem foi, que a minha comemoração era para uma ex-namorada que ela não me atendia. Quando eu fiz gol aqui, quando eu vim embora para cá, ela me ligou e eu também falei que não ia atender. Isso é mentira, completamente mentira. O Alô Mãe é para a minha mãe de verdade, então isso é mentira. Eu, sinceramente, não preciso ligar a ninguém porque acabam no jogo, ligam-me o meu pai, a minha mãe, os meus avós, as minhas irmãs, os meus amigos e, portanto... O cachorro também liga. Quase o gato também. Pensava que já estava a dar.